Turma, vim aqui esclarecer uma dúvida, uma dúvida que vocês trouxeram antes de ontem quando eu coloquei no sábado que o sábado não era auspicioso para a gente plantar. Vocês me perguntaram por quê? Quando a gente tem algum evento cósmico, algum eclipse, principalmente, não é só eclipse, mas algum eclipse, esse tipo de alinhamento, não é interessante, não é bom a gente fazer qualquer tipo de manutenção no jardim. E aí, vocês até me perguntaram, ah, nenhum, nenhum, nem regar. Então, para isso a gente consegue se programar, porque a gente sempre sabe quais são os alinhamentos, quando vai chegar o eclipse, a gente pode se programar para realmente não fazer nada. Dentro da agricultura, a gente fala que é o dia do descanso do agricultor, porque é um momento que realmente a gente não é interessante fazer algo. A gente pode abrir uma porta para o aparecimento de fungos na folha, fungos fazem parte da terra, na própria planta, aparecimento de fungos, de alguma doença, pode debilitar a planta se a gente faz alguma poda. Ou seja, sempre que vocês verem que tem um eclipse, é momento sempre antes da gente não mexer, não fazer plantio, não fazer semeadura, porque o resultado pode ser negativo. E onde eu vejo, né, eu me baseio, então, a agricultura aqui urbana, dentro de casa, no meu jardim, tanto na horta quanto nas plantas dentro de casa mesmo, para fazer a manutenção, eu me baseio na agricultura biodinâmica. Aqui dentro da agricultura biodinâmica existe o calendário biodinâmico, tá? Claro que não é sempre que dá para a gente seguir, porque vivemos no nosso dia a dia e temos horários. Então, eu mesmo tento dar maior, 90% das vezes eu sigo, mas tem momentos que eu vou lá e faço algo que não é o dia mais propício. Então, dentro da agricultura biodinâmica, a gente tem dias que não são propícios mesmos, né, para a gente fazer qualquer coisa, e temos dias que são muito propícios para a gente fazer determinada coisa. Por exemplo, dias que são muito propícios para a gente semear, dias que são muito propícios para a gente fazer manutenção de flores, fazer manutenção de plantas, sejam de flores, plantas que sejam de frutos, de folhas ou de raízes. Dá para a gente não usar os melhores dias, mas ter bons resultados, mas a gente sempre que usa aqueles dias, que é para a gente fazer exatamente aquilo, o nosso resultado é muito melhor. Então, às vezes, o grande erro que a gente está tendo, né, dentro da nossa casa, é que a gente não está fazendo, a gente faz aquilo certo, faz a manutenção certa, mas ela está sendo feita no dia errado. O resultado é completamente diferente e isso pode acarretar realmente como uma morte da planta. Então, eu sempre falo para os alunos, sempre sigo, né, sempre tento compartilhar com vocês essas informações de que a gente tem que seguir realmente o calendário biodinâmico, que nada mais é do que entender os ciclos da natureza, entender e respeitar. Assim como a gente o mês inteiro não é bom para tudo, né, a gente tem as nossas épocas e a planta também tem as épocas delas relacionadas aos astros, né. Não é só as luas crescentes, minguantes, nova, não é só isso que é baseado do calendário biodinâmico, ele vai muito além. Existe, claro, para a gente comprar, né, o calendário sai anual, existe um calendário que é do hemisfério norte e um calendário que é do hemisfério sul, porque a gente não tem a igualdade, né. E daí todo ano a gente pode comprar esse calendário para a gente se basear. Ele é todo dividido em partes das plantas, então tem um estudo de o que é bom para fazer naquele momento, o que não é bom e através dessa aplicação a gente consegue um resultado muito melhor. Se você tem interesse em se aprofundar mais nesse tipo de agricultura, vem participar no dia 17 de julho, que é uma sexta-feira, do nosso curso horta sazonal. Eu vou ensinar os alunos que tem o calendário biodinâmico, para antes, né, também. E quem não tiver, quem tiver interesse, depois comprar também é possível, mas dá para ver na internet também, quem não quiser comprar, dá para ver por dia. Aprender a realmente utilizar, porque ele não é algo tão simples também, a observação. Então a gente vai falar de agricultura biodinâmica, vamos falar de ciclos, né, o que é melhor a gente fazer na primavera, no outono, no inverno. Então realmente entender que a sua horta, assim como as plantas, de uma forma geral, elas são sazonais. Então se você já cultiva aí na sua casa, já tem uma pequena horta, algumas plantinhas, venha participar, que vai ser uma delícia falar desse conteúdo tão gostoso com você aí.